Olá, o programa Opinião Regional de hoje vai falar sobre as alterações no Estatuto da Pessoa com Deficiência que entrou em vigor neste ano. 45 milhões de pessoas serão beneficiadas com esse estatuto. Esse estatuto, o que ele vem mesmo para mudar? É a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Essa vai ser a maior batalha, fazer as pessoas verem a pessoa com deficiência como uma pessoa de oportunidades. O programa Opinião Regional desta semana já está no ar. Bruno tem 25 anos, mora em Atalanta e é um paratleta. Depois que o irmão mais novo morreu afogado, ele resolveu se dedicar à natação e hoje participa de várias competições fora do Brasil. Para ele, as mudanças no estatuto demoraram. E poderia ser até um pouco antes. Essa história da luta da pessoa com deficiência no cenário brasileiro, ela já vem de muitos anos. E acredito que também seja importante a gente fazer uma reflexão quanto a isso. Quanto a se a sociedade realmente está disposta a incluir essa minoria. se realmente isso daí vai ser feito e executado como deve ser. Porque é tudo bem sério. Porque uma pessoa com deficiência, ela vai precisar e ela vai ter uma saúde um pouco mais debilitada. E o sistema de saúde vai ser preciso encaixar quanto a isso, vai ter que ser readequar quanto a essas necessidades. A criação desse estatuto está praticamente 20 anos na casa sendo feito. Esse estatuto, o que ele vem mesmo para mudar? É a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ele vai abranger desde a questão dos transportes, hotéis, questão das vagas, estacionamentos, enfim, uma série de mudanças. Mas a principal mesmo é até na alteração da própria lei das cotas. A gente tem a lei das cotas que é 8.213 de 91, onde ela descreve porcentagens percentuais em cima de pessoas, funcionários contratados. Até então, até antes dessa efetivação da lei, enfim, sancionamento da lei, só contratava uma pessoa com deficiência a partir de 100 funcionários. Hoje, foi incluído então um artigo nessa lei, que hoje de 50 a 99 pessoas na empresa, é obrigada a contratar uma pessoa com deficiência. Então, acho que foi o que mais impactou, vai impactar na verdade na sociedade, essa inclusão da pessoa com deficiência. 45 milhões de pessoas serão beneficiadas com esse estatuto e aqui na nossa instituição também, alguns farão parte, né? É um estatuto muito importante, inclusive eu até conversei com o Alexandre, muitas questões do concurso que eu fiz para me efetivar na APAI e que os professores da CTs fazem, foram muitas questões do concurso. Então, são coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia, né? Que nós trabalhamos com isso e que precisamos estar sempre cientes do que está acontecendo e do que nossos alunos, futuros alunos, precisarão, né? De que forma esse estatuto vai beneficiar as pessoas com deficiência? Na verdade, é que na minha área mesmo seria da educação, né? Como nós temos aqui na instituição o SAED, o AE, que a gente faz o atendimento, temos com a equipe técnica o estudo de caso, estudamos os alunos, fizemos todo o acompanhamento na escola regular, temos esse feedback, assim, né? Que a troca do professor com o professor do regular, adaptações, fizemos também o acompanhamento, alguma coisa, de repente, que o aluno esteja precisando, é uma troca de ideias, isso é muito importante, materiais adaptados, muita pesquisa, muito estudo, de diversas deficiências, que agora muitos casos novos, que a gente está estudando muito e tem que sempre estar bem atualizado, né? Agora com a inclusão, na verdade, assim, o professor precisa estar muito bem preparado, além da escola, toda a equipe, o professor bastante, né? Primeiramente, ele precisa conhecer o seu aluno, para depois ir atrás de possibilidades, para dar melhor condições, para que ele consiga o máximo dele, porque todos eles são capazes, todos possuem capacidade, eles precisam de oportunidade, e isso talvez sozinhos eles não encontrem, eles precisam de alguém que proporcione isso a eles, e essa é a função do professor. Com essa inclusão, já havia acompanhado muito, também já fui professora de Saete, então a gente vê que dificuldades existem, sim, mas nada é impossível. Precisa, sim, ir em busca, lutar, mostrar, provar, e você não pode dizer que, ah, o aluno não tem condições ou ele não sabe, você precisa primeiro proporcionar ao aluno, depois você vai ver, às vezes você se surpreende que eles são capazes de muitas coisas, muitas mesmo. Fazendo essa inserção dessa minoria na sociedade, é que vai trazer bons frutos, né? Não adianta a gente ter uma lei, se não colocar realmente em vigor, e vigor eu digo na cabeça das pessoas, né? Porque a gente tem uma ideia de que algumas leis é que pegam no Brasil, e acredito que essa da pessoa com deficiência, ela precisa ser pega, captada, e feito essa interpretação de um modo mais amplo, né? Como a inserção dessas pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de acessibilidade mesmo, como a mobilidade urbana ainda é muito precária, não são todos os ônibus que estão aptos a receber essas pessoas. Então, é uma variedade de coisas que precisam ser adaptadas, transformadas, melhoradas e ampliadas. A nossa principal limitação, a gente começa pela família, porque na verdade as famílias, elas têm que entender que eles têm todas as possibilidades do mundo, só que muitas vezes é a mãe, né? A pessoa normal, ela já faz aquela caixa de vidro, meu filho não pode pegar vento, nada. Com o deficiente é bem pior, porque ele tem a imunidade mais baixa. Então, as famílias, a gente começa a quebrar a barreira com eles. Chegando numa empresa, eu fui fazer a primeira palestra, eu e a nossa fisioterapeuta, falando que eles não estão vindo tirar lugar de ninguém, porque a empresa não pode emitir, é uma nova vaga. Então, já, ah, eles não vão pegar o meu lugar. Então, as pessoas veem eles como mais um concorrente para o mercado de trabalho. Então, as pessoas estão fazendo um pré-julgamento sem conhecer, na verdade, o que é essa lei, o que é esse estatuto. Há bastante resistência, há bastante barreiras, só que também é uma evolução muito grande. Nós fizemos agora, em 12, 10 de dezembro, um encerramento natalino aqui na APAI. Um evento magnífico, né? E muitas pessoas, no término da noite, falaram que eles não vêm aqui simplesmente para ver que eles são capazes. Porque eles sabem que são capazes, mas vêm aqui para ver como a gente é preconceituoso. A gente está, muitas vezes, numa calçada, hoje não dá o passo maior, a gente não dá uma vaga para um idoso. A gente é muito insensível. Então, o preconceito hoje não é só com a pessoa com deficiência, e sim com a sociedade toda. A pessoa com deficiência, na verdade, precisa de possibilidade. Precisa que você acredita nela. Além da lei que agora a gente tem, que é o principal, né? Como a gente fala, a teoria é muito bonita, né? A gente precisa que ela vire prática, ela entra em realidade. Que nem agora, aqui em Getúlio, ainda não existe o Conselho da Pessoa com Deficiência. Rio do Sul, eu sei que tem. Hoje, o Conselho da Assistência, que a gente faz parte, ele cuida dessa parte. Tem leis específicas sobre acessibilidade, que aqui está bem imposta, né? Vamos falar da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela trouxe esse precedente de realmente colocar o nosso deficiente num status um pouquinho melhor de mobilidade no centro da cidade, principalmente. Porque o deficiente, ele precisa do banco, ele precisa da farmácia, ele precisa de estar próximo ao hospital, o mais próximo possível, né? Então, por isso, é garantido, através do Departamento de Trânsito do município, essas vagas em específico, né? Para que ele possa estar lá, utilizando essa vaga e garantindo. Então, para o motorista que não tem deficiência, você fica imaginando você, num acidente, uma perna quebrada, o quanto dificulta a mobilidade, inclusive, dentro de casa. Imagina na rua, né? O nosso trânsito aí, que é bastante complicado, né? Se o idoso ou o deficiente não tiver essa vaga específica, em que ele possa estar utilizando. Depois do intervalo, vamos falar sobre as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência e como as mudanças podem abrir novas vagas de trabalho. Nós já voltamos.